Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar como você bloquear a tela do seu iPhone com dois toques aqui atrás, certo? Então bora lá para mais um vídeo. Olha só galera, vou dar dois toques atrás do meu iPhone e ele bloqueia a tela, como vocês podem ver. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como fazer, ativar esse recurso, quer dizer, beleza? Vamos aprender como ativar esse recurso aqui no iPhone. Então vamos lá. Para fazer isso pessoal, você vai acessar aqui o app de ajustes. Chegando aqui em ajustes, porque as configurações você vai descer, vem aqui na opção acessibilidade. Basta você dar um clique, agora você vem aqui em toque e aqui você vai descer até lá embaixo e vem aqui tocar atrás nessa opção. Você vai dar um clique e aqui galera, toque duplo, você vai clicar nessa opção, que no caso está até configurado bloquear a tela. Você vai clicar aqui em toque duplo e aqui você tem várias opções aqui de atalhos que você pode fazer dando um duplo clique atrás do aparelho. No caso, colocamos aqui bloqueio de tela, mas tem outros casos você queira colocar também, certo? Enfim, nessa tela pessoal, basta você vir e marcar bloquear a tela, certo? Você marca bloquear a tela e aí quando você der um duplo clique na tela aqui atrás, quer dizer, der um duplo clique atrás do seu iPhone, ele vai bloquear a tela, beleza? É bem simples. Então é isso aí o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Dê um duplo clique atrás, ele bloqueia a tela do iPhone. Então é isso aí pessoal, o vídeo de hoje. Tchau, tchau!